Mesmo sendo proibido, Galego, muitos terezinenses ainda jogam lixo em local inadequado. Das 32 mil toneladas de resíduos coletados todo mês pela Prefeitura, pelo menos 8 mil toneladas são depositadas irregularmente, principalmente em terrenos baldios. Você acredita nisso? Acredito e não sei o que passa na cabeça do cibadrão que faz isso, rapaz. Vamos mostrar a matéria. Matéria de Cristian Souza. É, vamos lá. Esses flagrantes foram registrados pela Prefeitura de Terezina. Carroceiros e população em geral descartando lixo de maneira irregular em terrenos baldios. Na zona leste da capital, pudemos ver o resultado disso de perto. Material de construção, móveis, peças de eletroeletrônicos, tudo deixado em local indevido. Por mês, 8,5 mil toneladas de resíduos são jogados em locais impróprios. Essa quantidade representa 25% dos resíduos coletados em toda a cidade, o que provocou 410 notificações e 386 autuações só neste ano. Multas nessas situações podem custar de R$ 300,70 a R$ 3 mil. Isso é uma questão cultural, é uma questão de falta de consciência e até responsabilidade ambiental. Não contratem qualquer pessoa, não contratem qualquer empresa, aquelas que não atestem para você a destinação final daquele resíduo. Em Terezina, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação disponibiliza 35 pontos de recebimento de resíduos, como esse, que fica próximo da ponte estalhada. Mais 16 pontos estão em fase de implantação. Importante lembrar que não é todo produto que pode ser descartado nos pontos de recebimento de resíduos espalhados pela capital. Esses pontos são para atender o pequeno munícipe, o pequeno gerador. Ou seja, se fez a reforma na sua casa, aquele pouco de resíduo de até 1 metro cubo que corresponde a uma carroça, ou o móvel velho, a limpeza do quintal da sua casa, o lixo seco. Lixo depositado em local inadequado atrai ratos, baratas e mosquitos. Quanto mais consciência tiver a população, menor o risco de contrair doenças provocadas pelo acúmulo.